Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril a junho estamos estudando o tema A Promessa, a aliança eterna de Deus. O assunto da semana é o sinal da aliança e o tópico para hoje é origens. Vivemos num mundo de muitas contradições. Todavia, o sábado do sétimo dia nunca esteve envolto em incertezas. É o memorial de Deus de sua obra de criação. Foi estabelecido como monumento comemorativo dado pelo céu para que fosse observado como sinal de obediência. No livro História da Redenção, a página 145 da grande escritora Ellen Goldwhite, está escrito o seguinte, o sábado do quarto mandamento foi instituído no Éden. Devemos lembrar sempre que o santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem e os atos de misericórdia estão em perfeita harmonia com o seu propósito. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora sequer de dor que possa ser aliviada no sábado ou em outro dia qualquer. Assim como a obra no céu não cessa nunca, o ser humano não deve descansar de fazer o bem. Aqueles que afirmam que o sábado foi dado aos judeus não conhecem a Bíblia ou estão usando de má fé. Provavelmente como eu, você também já deve ter ouvido alguém dizer o antigo sábado judaico. Todavia, as escrituras sagradas deixam muito claro que o sábado existia muito antes do povo judeu. Sua origem gloriosa está na semana da criação. Quem lê apenas êxodo 20 e não conhece o restante das escrituras, poderá até imaginar que o sábado foi mesmo dado aos judeus ou ao povo de Israel. Entretanto, quando vamos ao Gênesis, que é onde está o início, o princípio, lemos o seguinte a respeito do sábado. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 4. Para não ficar dúvidas, porque alguns não respeitam muito o Antigo Testamento, cito ainda o que Jesus falou sobre a instituição do sábado. Escute as palavras de Jesus em Marcos 2, 27, portanto, no Novo Testamento. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Bem, Deus estabeleceu o sábado por ocasião da criação, e o Senhor, quando aqui andou, afirmou que o sábado foi feito por causa do homem. Assim sendo, podemos afirmar que sábado e ser humano estão indissoluvelmente ligados. Além de ambos fazerem parte da semana da criação, Jesus deixou muito claro que o sábado foi estabelecido por causa do homem. Quero concluir o tópico de hoje com a seguinte reflexão. Deus descansou no sábado da criação para nos dar o exemplo. Deus não descansou porque estava cansado, pois Deus não se cansa, afirma a Bíblia. Está em Isaías capítulo 40, no verso 28, onde diz Deus não se cansa nem se fatiga. O famoso teólogo Carbart afirmou que o descanso de Deus no final da semana da criação seria parte da aliança da graça, na qual a humanidade foi convidada a descansar com o Criador e assim participar do descanso de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o pastor Istina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.